Quanto tempo demora para a implantação do embrião ali no útero? Cerca de 7 dias após a relação desprotegida. Então assim, se você manteve uma relação totalmente desprotegida, não é de forma imediata que você fica grávida. Algumas mulheres, né, terminou ali a relação, ai, já estou sentindo enjoo, já estou sentindo, né, um cansaço. Impossível, porque ainda nem deu tempo dos espermatozoides encontrar esse óvulo, fecundar esse óvulo. Demora aproximadamente essa viagem até essa concepção acontecer cerca aí de 7 dias. Patrícia, então quer dizer que após 7 dias que eu tive uma relação desprotegida, eu já posso fazer um teste de gravidez? Ainda não é recomendado você fazer um teste, porque os hormônios da gravidez ainda não foram despertos ao ponto de que você vai fazer um teste e vai ser rapidamente detectado. Importante você esperar duas semanas após a relação. Tchau. Tchau.